Nesse vídeo eu vou explicar na prática para responder uma pergunta de alguém que deixou aqui nos comentários. Eu vou postar essa pergunta aqui na tela para vocês e eu vou responder. Como que faz para alavancar uma conta, principalmente se vocês são de opções binárias, OB, IQ Option, acho que é Cotex e seja lá qualquer outra, seja outros mercados desse gênero, vocês têm muita dúvida a respeito disso e eu vou dar uma receita bala para vocês como alavancar a conta e dar uma dica esperta no final do vídeo, fechado? Acompanhe aí. Fala galera pessoal, antes de começar o vídeo, inscreve no canal, deixa o like e tem seu comentário, qualquer dúvida, informações vocês olhem aqui na descrição do vídeo e também procurem algum vídeo relacionado ao interesse de vocês, tem uma playlist voltada para o mercado de forex, criptomoedas e outros assuntos relacionados ao mercado financeiro. E mais informações, trocar ideias, vocês me seguem aqui no Instagram, fechado? Bom pessoal, pergunta que deixam aqui no canal, uma pessoa deixou aqui no canal e eu não respondi ainda porque vou responder com esse vídeo e também eu já vou aproveitar e sempre usar esse vídeo para quando alguém me vier com essa pergunta, que é como fazer alavancagem de conta? Como alavancar a conta? A galera fica muito ansiosa, principalmente quem está começando e tem pouco capital, quer saber como alavancar a conta. Deixa eu mostrar direto ao ponto como fazer isso. Vamos lá pessoal, se vocês estão procurando esse tipo de assunto, então vamos lá. Como alavancar a conta? Já, tu faz alavancagem, conta? Alavancagem, como? Vamos lá, com calma. Como alavancar? Olha que bonito essa palavra, né? Alavancar, alavancar uma conta. O que significa alavancar uma conta? Principalmente para a galera que gosta desse tipo de mercado, né? Opções binárias e coisas assim. É fazer uma continha com poucos dinheiros, né? Pouco tempo, transformar em uma conta com muitos dinheiros, tá? Muitos dinheiros. Isso é fazer uma alavancagem. Todo mundo quer alavancar suas contas. Já, pá, tu faz alavancagem de conta? Já, pá, tu... Tu acha da ideia de fazer uma alavancagem de uma conta pequena? De 10 dólares para mil dólares aqui no canal para os inscritos? Não acha uma boa? É uma boa ideia, né? E eu vou passar qual é a fórmula. É bem simples, tá? Então, vocês podem fazer, qualquer um de vocês pode fazer. É bem simples mesmo, ó. Abrir conta em corretora de fora que possua uma alavancagem extremamente alta, tá? Extremamente alta. De tipo, do tipo 1 para 1.000, 1 para 500. Eu acho que tem até 1 para 4.000, tá? É essencial, tá? Abre uma continha dessa. Segundo, separa aí uns 10 dólares, 20 dólares, tá? 30 dólares. Porque tu quer alavancagem, né? Tu quer alavancar tua conta. Tu tem pouco capital e quer transformar isso aqui em 1.000 dólares em pouco tempo, tá? Terceiro item, terceiro passo que vocês têm que fazer, abrir operações. Não precisa ser muitas operações, tá? Mas abre operações com lote cheio, tá? Abre com operações com lote bem cheio. O máximo que der dentro da alavancagem eu vou mostrar na plataforma para vocês. Então, por exemplo, se tu tem só 10 dólares, dependendo da alavancagem, tá? Se for 1 para 4.000, 1 para 500, tenta operar com 1.0, 2.0. E o quarto passo, que eu acho que é o mais fácil para quem quer fazer a alavancagem, é assim, ó. Pega a operação, clica e reza, tá? Reza. E se tu abriu a operação, tu comprou e foi no lado certo, esses dinheiros pequenos aqui, ó. Em pouco tempo, vai virar dinheiros grandes. Então, assim, ó. Clica, fecha o olho, coloca o teu take, né? Coloca um take aqui e espera, tá? Espera. O máximo que vai acontecer é se voltar aqui para o teu stop, é tu perder, tá? Tu vai perder esses míseros 10 dólares que você tinha colocado. Então, vai tentando várias vezes que tu consegue alavancar a conta. Pelo menos essa é a forma que eu sei, e eu acho que até alguns que prometem que conseguem alavancar. Eu, particularmente, pessoal, eu não consigo fazer esse tipo de operacional. Eu não saberia fazer, por isso, eu não faço isso e nem sei se essas etapas que eu passei aqui para vocês estão certos. Mas uma coisa que eu tenho certeza, pessoal, é que eu acompanho muitos vídeos aqui do Japa Rico. Japa Rico em Hong Kong. Eu gosto de ver alguns vídeos aqui do Japa, porque ele fica mostrando na prática. O pessoal reclamando de quê? De pessoas, de traders que ficam ofertando, ficam fazendo promessas, que vão fazer alavancagem de conta, que vão conseguir, com pouco capital, aumentar e dobrar o capital em curto prazo. Tem gente que pega os dados da conta, claro, com consenso. O cliente deixa o usuário, deixa o trader operar na sua conta para fazer alavancagem, para fazer dobragem de conta, para dobrar a conta e ganhar percentual. Eu não sei como é que funcionam esses acordos, mas eu não sei por que vocês procuram esse tipo de investimento, esse tipo de operacional, para tentar aumentar a conta de vocês com pouco capital em curto prazo. E para resumir o fechamento do vídeo, é o seguinte, aquelas dicas que eu passei, elas são válidas. Se vocês quiserem arriscar o capital de vocês, façam isso. Arrisquem o capital em curto prazo, e se vocês tiverem sorte, vocês vão conseguir alavancar a conta de vocês. Mas é muito provável que vocês irão perder no curto prazo e se manter menos no mercado. Então, quer ter uma mentalidade de investidor, pensar no longo prazo, muda o pensamento de vocês. Até sugiro que bata o olho aqui em umas denúncias que o Japarrico fez. Às vezes ele dá umas bancadas aqui, tá? Ele fala umas coisas aqui que pode até se comprometer e tomar processo. Mas também ele coloca na reta, muita gente aqui, a galera se reúne para fazer denúncia de algumas pessoas que fazem promessas e não cumprem. Vocês me desculpem se vocês queriam uma fórmula mágica para alavancar a conta. Infelizmente, eu não consigo, eu não sei. Porque se eu soubesse, realmente, eu não estaria ofertando na internet, como as pessoas fazem aqui, porque eu ia estar fazendo com o meu próprio capital, né? Tem que usar um pouco a cabeça, né, gente? Se vocês usarem um pouco a cabeça, vocês vão entender que não é possível fazer isso. E quem oferece, quem diz que consegue, provavelmente vai tentar enganar vocês de alguma forma. Fechado? Era essa dica do vídeo de hoje. Abre o olho e pensa como investidor. Valeu!